Vamos com calma, pessoal. Há um pouco do poderoso trolo para todos. Talvez seja melhor decidir qual de nós é seu melhor amigo. Isso de decidir cansa. E não quero fazer coisas que me deixem cansado. Esse cara é um gênio. Eu penso da mesma forma que ele. Tenham calma. Não vamos resolver isso numa disputa. Pensando bem, talvez resolvam sim. Claro. Assim vamos aproveitar para resolver uma outra questão de uma vez. Ah, sei o que está querendo dizer. E concordo. Será que posso saber o que vocês estão planejando? Afinal, você vai experimentar as nossas cervejas? E dizer qual é a melhor? Vovó, preciso falar com a senhora. Então você vai sair do seu quarto? De jeito nenhum. Quero que tirem o Percival do quarto. Se ficar mais um minuto com ele vou ficar maluca. Não sei se também queremos aturar esse cara aqui conosco. Por favor, amoreco. Dê uma chance para nosso amor. Podemos aproveitar o casamento da sua tia Trolina e nos casar também. Nem bem nos casamos e já estou querendo pedir divórcio de você. Também quem pode culpá-la, não é mesmo? Ou você aceita minha presença ou vou me jogar pela janela. Acho que posso ajudar você nessa parte. Bem, aqui estou eu numa festa e procurando o Trol. A linda Gisele devem estar se divertindo na banheira. Como tenho inveja delas. Olá, papai. Estou aqui. Como veio aqui, Júnior? Ah, deixe para lá. Prefiro não saber. Estou chateada. Descobri que aquela lourinha com que fiquei gamada era minha prima. Não fico surpresa. A Vanessa fez essa mesma sacanagem comigo na juventude. Descobri isso depois que nos duas transamos. E quanto a Lisa, é uma bela garota. Mas decidimos apenas ser boas amigas. E depois, já arrumei outro amor. Olá, sou a putinha dela. Caras, não acredito que viajaram no porta-malas do carro. É que meio que acostumamos com o lugar. É bem confortável. Então, Lisa, como foram as coisas no clube? O que aconteceu no clube nudista? Fica no clube nudista. Bart, seria que um dia eu poderia perder a virgindade com a Jingle ou Béola. Bem, que sabe. Talvez um dia ela esteja na pior e pode ficar desesperada. Aí te procurará. Obrigado por me animar, Bart. Você me encheu de esperanças. Bem, vamos lá procurar o papai. E eu vou ficar por aí rindo de coisas feias e engraçadas. Ha ha! Tchau! 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 Tchau!